Opa! Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado em produtos de telecomunicações e radiocomunicação. Esse é o panhado geral das nossas cargas de RF aqui, que tem desde 50 watts até 500 watts, com uma saída fixa ou atenuada aqui com a mostra de sinal para uso de equipamentos de teste, motor de serviço, passando o motoqueiro dando show aqui, mas fazer o que faz parte. Laboratório aqui na avenida. Aqui as cargas compactas de 50 watts, com N versões, conectura HF macho, fêmea, N macho, N fêmea. Nossa base magnética, estilo carro americano Tesla lá, robusta, chapa de alumínio, feita para durar. Acho que o irmãozinho passa lá, acaba dando show aí. Fabricamos antenas Dual Band, antenas para uso profissionais em uma única frequência, para usos móveis em HT, vendemos com adaptadores também. aqui na pegada da nossa base aqui ó, você repõe o cabo né, rosqueia o cabo aqui e conectando o seu rádio. Pifou o cabo, você só repõe o cabo, que a base é mais robusta né, você só troca aqui e tem uma nova antena novamente. Ela vai ficar daquele jeito ali ó. E vamos vender ela daquele jeito e com cabos aqui, com algumas medidas de cabos aí, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 10, depende da sua necessidade aí, negociação com nossos representantes aí. Meu muito obrigado hein, e vamos falar um pouquinho agora do nosso mastro, aqui é um mastro de antena né, tá certo que o mastro não acompanha o produto, mas é uma antena aqui ó, ela serve para PX ou PY Dual Band né, basta trocar a vareta. Nessa condição aqui, ela foi montada para a gente fazer uma demonstração ó, que legal. Ela vai conectou o HF aqui, você rosqueia seu cabo aqui, conecta no rádio, você tem um rádio aqui no caso aqui ó, um Dual Band aqui, para PY né. Mas eu queria PX, você desrosqueia aqui, rosqueia uma vareta de PX, troca o mastro para o comprimento ideal né, aí você tem uma antena de PX. E tem outra versão dessa mesma antena aqui de PX, que é com o cabo já conectado direto né, que é essa daqui ó. Essa aqui no caso foi montada para PX ó, vai um cabo aqui, depende da sua necessidade o cabo, vai aqui ó, o conector, o HF, você rosqueia sua antena PX bobinada aqui, e você tem aqui em mãos, uma antena de polo de meia onda PX, tá bom? Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço aí, estamos juntos aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui ó, e deixar seus likes aqui e seus comentários. Um abraço e até a próxima aí, valeu! E aí 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 Amém. 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 Amém.